E aí, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. E dessa vez, quero compartilhar com vocês alguns presentes e algumas comprinhas que eu fiz nesses dias que eu estava na praia de Gaibu, porque lá perto tinha um shopping e voltando para João Pessoa, nós paramos também em Toritama para comprar algumas malhas para academia ou caminhar. Vou primeiro mostrar os que eu ganhei. Esse Cetaphil, vieram três Cetaphils, certo? Porque ele é um hidratante caro, mas minha filha trouxe lá dos Estados Unidos, então saiu super barato para mim, para ela, no caso, né? Então, esse Cetaphil, ele é medicinal, ele contém vitamina B3 e B5 e a glicerina. Tá vendo que até nesses produtos caros, a glicerina, ela está inserida. Não vou mostrar os três porque... não tem porquê. Também ganhei da minha filha esse sapatinho, né? Todo... usei hoje pela primeira vez para ir ao médico. Ele é muito bonito e ele é um sapato da Michael Cross. Esse sapato aqui no Brasil, ele é mais de três... não, mais de quatrocentos reais. Lógico que lá não foi esse valor. Não é isso? Ele é bom, confortável e dura... é couro e dura uma eternidade. Vamos agora lá no shopping, perto da praia de Gaibu. Eu adoro melicinha, como vocês sabem. Eu tinha... Eu tava fazendo coleção uma época aí, depois desisti, porque peguei duas super pesadas e eu não posso usar calçado pesado. Como vocês sabem que eu gosto das cores vibrantes e pra fazer unha, eu comprei essa Melissa aqui. Melicinha, a Melissa. Ela foi no valor de cento e... cento e um reais. Real. Certo? Ela é boa porque eu levou pra... pra manicure e venho com ela nos pés e não vai borrar minhas unhas. Certo? Vamos lá. Veio também... Entrei na Riachuelo, gente. Tava na Riachuelo, que é lá um mini shopping. Essas camisas, eu comprei duas pra mim, duas pra maridinho. E vocês sabem que a estampa, a flor, a flor, agora pra entrar o verão, colorido, é... é... tudo de bom, né? É a moda. E essas blusas... a... cem por cento algodão. Certo? Era cinquenta e pouco, nós compramos por vinte e não... trinta reais. Então, comprei uma pra mim e a outra pra maridinho. Comprei essa também pra o meu uso, que é uma G. Eu não ia mais usar estampa, mas eu gostei tanto... que eu digo, não, eu vou usar porque do carnaval eu vou novamente passar na praia e eu vou precisar de umas coisinhas mais alegres. Então, cada blusinha dessa, vinte e nove e noventa, quer dizer trinta reais. Pra maridinho foi essa aqui, que ele já é mais neutro. ele comprou essa preta, o dele é um M, também de cinquenta e nove e noventa por vinte e nove e noventa. Comprou essa e uma igualzinha a minha pra gente usar no domingo de carnaval. E independente se é carnaval ou não, eu vou usar porque é moda. E se tá na moda, eu uso. E se não estiver na moda, também uso. Vamos agora, passando em Toritama, foi rapidamente a minha passagem, porque nós levamos a polo, apesar dele ir no carrinho dele, mas é muito calor, muita gente, muita gritaria e ele não é acostumado, ele gosta do silêncio. Essas bermudas, eu achei super, inclusive vai combinar com a minha sandália. Olha essas bermudas, ela no valor de dez reais. Ela veste muito bem, eu voltei no mesmo homem que eu comprei há três meses atrás, então comprei uma amarela. Comprei uma verde, que eu também tenho uma sandália verde da Arezzo. chinelinho, né, pra caminhar. Comprei a verde, comprei a roxinha. Então todas essas bermudas com qualquer blusa lisa, ela vai ficar um encanto. E eu vou colocar sempre blusa preta. Veio também, comprei as camisas de andar na praia, né, UVA, 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 né, UVA, sei lá, tá aqui dizendo o que é. Comprei essa porque eu jamais vou me perder de maridinho. Então essa aqui eu posso estar lá no extremo, ele vai ver aquele pontinho gordinho com esse rosa. Choque, cheguei. E o verde também, né. Vou ser bem bronzeada com essas duas cores, fica super chamativa. Eu adoro chamar atenção. Adoro. E pra maridinho também, eu comprei a verde pra usar um dia, nós dois, na mesma tonalidade. O verde. Creio que só foi isso. Tem mais? Ainda tem coisa, gente. Ah, sim. É, também eu voltei mais por essas calças, gente. Essas calcinhas, só que da outra vez. Eu comprei calcinha não, é calçola, que eu não gosto de calcinha entrando, né, Nem, nem fio dental, nem, porque a pessoa gorda com esse tipo de calça, é horrível. E eu acho que até pra arrumar, pra poder tá tirando o tempo todo da bunda, a calça. A calça, olha. Essas calças, as duas, é cada pacotinho desse, de 15 reais. Da outra vez que eu fui, eram 3 por 15 reais. Mas mesmo assim, eu achei melhor do que as que eu tenho da Demilson e da Del Rio. Aí comprei um, dois, três, só foram 3, né? 4, aí 2, 3, 4. Então, pronto. Comprei 4 a 15 reais. Então, deu 60 reais. Uma calcinha da Demilson é na faixa de 39,90. Né? Aquelas tipo que eu gosto, calçola. Então, eu comprei 4 pacotes no valor de 15 reais, que ficou na faixa de 60 reais. Pra maridinho, olha essas cuecas, gente. Jamais eu vou encontrar esses tipos de cueca nesse preço. Cada uma, 10 reais. Também compramos 6. Tá? Outra vez, maridinho, essa é... Do jeito que tá na... Na... Na foto. É a 10 reais. Compramos também 6. Porque ele já tinha comprado também, né? Como eu falei, há 3 meses atrás. E ele comprou mais tudo assim, lisa. Cinza, azul marinho, azul marinho e a verde. Então, foram... Essas compras eu achei maravilhosas. Valeu a pena o calor e o barulho. Aqui, tem coisa aqui? Ah, sim. Como eu tô tomando infiltração no joelho, eu preciso ter uma bermuda. E eu tinha 3 sem nunca ter usado. Mas eu acho... Eu tava mais gorda e ficava caindo. Provei uma e ficava caindo. Aí eu fui e dei pra cuidadora de mãe. Aí comprei essa. Sei que ela vai ficar folgada. Mas pelo menos ela é no joelho, que eu tenho uns... Mais assim, no meio da perna. Mas pra ir pra o médico, é melhor uma coisinha mais composta. Essa foi 55. Quase o preço lá da Riachuelo, da C&A. Mas o local melhor de você comprar o jeans aqui no Brasil é em Toritama. Que eles importam pra todas as capitais. E tem mais... Tem laicra e tudo. Deixa eu olhar. Ainda tem alguma coisa aqui. Ah, essa blusinha aqui vai dar certinho com... Ó, ó, com essa bermuda pra eu vestir amanhã. Pra tomar infiltração. Era uma vermelhinha, malha fria. O problema é que só tinha essa aqui da... Em mim. Então, 20 reais. 20 reais. Não paga nem a costura. Porque a costura aqui de qualquer peça é 50 reais. Então, eu vou desamassar. Posso usar com ela ou bermudas pretas. Que eu tenho muita coisa preta. Então, 20 reais. Eu acho que não tem mais nada, né, maridinho? Aqui eu fiz realmente uma excelente compras. Espero que vocês tenham gostado. E o preço, gente. O preço é que é... É fora do normal. E só eu não andei muito porque eu não posso. Meu joelho não permite... Enquanto eu terminar o tratamento, eu não posso estar andando muito. Espero que vocês dêem um joinha. Que vocês compartilhem. Que deixem algum comentário. Que isso eu vou adorar. E é muito bom pra saber que o canal está crescendo. Ok? Beijos. Beijo de luz pra cada um de vocês.